E aí meu povo, tô aqui agora pra gente falar de tendência de moda Uma tendência que chegou agorinha mesmo, fresquinha aí pra nossa nova estação de primavera E vai bombar em 2021, então é algo super novo que muita gente ainda nem conhece Eu tô falando da calça slouch, que tá super em alta Algumas pessoas estão começando a conhecer agora esse novo jeans, essa nova modelagem E eu vim trazer pra vocês não só o conceito, dar dicas de como você utilizar Como também a modelagem pra você conseguir fazer a sua própria calça slouch Bora lá! Como eu não estou aqui pra brincadeira, minha gente Tudo que sai de novidade no mundo da moda, eu venho aqui correndo contar pra vocês Então cá estou eu pra falar sobre essa danada da calça slouch Calça slouch é isso aí que vocês estão vendo É uma calça jeans que tem uma modelagem um pouco mais ampla Modelagem com calça ampla, a gente tem aí vários modelos que vocês já conhecem no mercado Que já estiveram em alta, que agora não estão mais Mas a calça slouch, ela tem algumas características super específicas Que a diferenciam de outras A gente pode até chamar como um... uma repaginada da calça mom Com alguns detalhes a mais Ela veio com uma proposta de conforto e estilo Eu acho que com essa pandemia a gente começou a prezar... Eu já prezava, né? Mas muita gente começou a prezar muito mais pelo conforto, né? Então modelagens mais amplas Modelagens que trazem essa coisa do conceito comfy Peraí, eu tô fazendo aulas de inglês, mas nem tudo eu sei, né gente? Então vamos ver como é que fala certinho Comfy 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 Então eu falei certo Então o conceito comfy Que é o quê? Conforto, né? Porque a gente quer gourmetizar tudo Até as palavras, então ó O que mais você usou nessa pandemia? Me fala, mulher Moletom, roupa confortável Inclusive eu fiz uma série de vídeos aqui no canal Na verdade série de vídeos não Uma série de lives Fiz uma semana inteirinha de lives Com o tema roupas para ficar em casa Né? Nessa quarentena Então eu trouxe várias opções Cada dia eu trouxe modelagem em costura E você pode fazer essas peças O fato é que Conforto é a palavra do momento Conforto atrelado a estilo Em casa, a calça é slouch Ela tem uma modelagem mais ampla Na região do quadril E das coxas E ela vem afinando nas pernas Tá? Então quais são as principais características Da calça slouch? Ela tem cintura alta Pregas Ou pences Na região da cintura E ela vem abrindo a modelagem Na região do quadril E vai até a altura do joelho Ali na região da coxa Ela vai ter mais volume Mas ela vem fechando Na parte da Da boca da calça Tendo também como característica Um comprimento Acima da linha do tornozelo Tem pregas Ou pences Também fechadas Na boca da calça Pra formar esse volume Na região da perna Agora eu quero Que você fique bem ciente Que Esse tipo de peça Não tem regra Aliás Não tem regra Pra você usar O seu estilo Tá com vontade Tá com vontade de usar Quer testar Quer entrar na moda Usa Tá? Não tem essa de ser alta Magra Gorda Baixa Cheinha Coxa que roça no meio Coxa que não roça no meio Tá com vontade de usar Usa É claro que a gente tem Alguns truques de moda Que a gente pode utilizar A nosso favor Pra disfarçar algumas coisas Dar uma ilusão de ótica Diferente Por exemplo Alongar a silhueta Enfim A gente consegue usar truques de moda Pra valorizar o nosso tipo físico Mas você pode se jogar aí E fazer do seu jeito Tá? O importante é se sentir bem Olhou no espelho e se sentiu bem? Não importa o que o outro tá falando Não importa o que a moda diz Como a calça Ela tem volume na parte de baixo Ela acrescenta volume nessa região Principalmente na região do quadril e coxa Meu bem Eu tenho quadril largo Eu tenho um pouquinho de implicância Com o meu quadril Porque eu tenho tipo físico Do tipo triângulo Então por mais que eu emagreça A minha estrutura física é essa Então meu quadril sempre vai ser maior Do que a parte de cima do meu corpo Em relação a parte de cima Então meu ombro é estreito E meu quadril é largo Já aceitei isso na minha vida Eu treino Mas eu sei que isso vai se manter O resto da minha vida E eu não vou me privar De usar as peças Que me dão volume na parte de baixo Por conta disso Eu vou usar E tem dicas? Tem A maioria das dicas de moda Que você vai ver por aí É use a calça slouch Com uma peça sequinha em cima Tá? Pra equilibrar as proporções Mas depende do seu tipo físico Isso não é uma regra geral Eu por exemplo Crio sempre o volume Na parte de cima Por quê? Porque né Eu equilibro as minhas proporções Trazendo volume e formação Pra parte de cima Então se eu tô utilizando Uma peça que naturalmente Já acrescenta o volume Na parte de baixo É óbvio que eu não vou usar Uma peça sequinha Em cima Então você usa o que você quiser Eu usaria uma peça sequinha por cima Com uma terceira peça Porque aí sim é equilibrar Mas lembra que Se você for usar uma terceira peça Dê prioridade Pra usar uma terceira peça Que seja mais compridinha Que chega ali mais ou menos Abaixo da linha do quadril Justamente pra ver se equilibrado Porque senão você corta a silhueta É errado? Não é Tá? Se você olhar no espelho e gostar É o que importa Ok Só tô dando algumas dicas Tá? Então se você é baixinha Não se prive de usar Esse tipo de modelagem Tá? Você pode estar Dependendo do seu tipo físico Porque tem baixinha Que é gordinha Tem baixinha que é magrinha Tem baixinha que tem ombro largo Tem baixinha que tem quadril largo Depende do seu tipo físico Você vai usar truques diferenciados Tá? Mas ó Uma sandália de salto De tiras Um escarpão Tudo isso faz alongar mais As suas pernas De parecer mais alta Quando você cria Uma linha vertical No centro do seu corpo Com uma terceira peça Você alonga visualmente A sua silhueta Decotes mais profundos Que mostram o colo Que tem decote V Alonga mais a sua silhueta Se você tem Um peito mais avantajado Se você tem Um tronco mais encurtado Você cria toda essa ilusão de ótica Então tudo vai depender Do seu tipo físico Não é uma modelagem Não é um modelo atemporal Não é algo clássico Que vai ficar aí A de eterno Provavelmente não Mas tá ganhando o coração Principalmente das fashionistas A versão mais clássica Desse modelo É o jeans É o tecido jeans É o denim Na verdade Traz essa estrutura E evidencia muito mais A modelagem Mas Você pode estar Você vai ver Outras versões De tecidos mais Leves Como por exemplo O linho Como um algodão Você pode estar Você pode estar Usando um tricoline Você pode estar Usando uma sarja Um brim Principalmente você Meu amor Que tem a possibilidade De fazer a sua própria Calça slouch Então você pode usar o tecido Que você quiser Você não vai ficar Refendo que tá lá na loja Me conta se você já fez Alguma peça de roupa Utilizando o passo a passo Dos meus vídeos Aqui do canal Me conta aqui abaixo Né Se você chegou Até essa fase do vídeo Se já fez alguma peça de roupa Seguindo os tutoriais Aqui do canal Me conta aqui Pelo menos uma nos comentários Agora vocês já estão informados Dessa nova tendência Dessa nova febre Novo modelo Vamos então Aprender a fazer Meu amor Porque eu não tô aqui Só pra falar Tô aqui pra te ensinar A fazer Consegui Consegui Olha Duas Aqui na C&A Do shopping Uma é 40 E a outra é 38 Não sei qual que vai dar em mim Porque a modelagem é mais ampla Então vamos ver Aqui o preço das duas Tá Ó 109 109 Tá vendo Aqui ó Tem a preguinha Cintura alta Aqui embaixo Ela normalmente tem uma pence Na barra Tá vendo É uma característica dela Essa aqui é a tamanho 40 Tá bem larga em mim Bem larga Mas a ideia é que ela fica assim mesmo Eu acho que eu preferia comprar uma 40 Ajustar a cintura Pra ela manter essa folga Deixa eu ver a 38 Deixa eu ver a 38 Essa daqui é a 38 E ainda assim ficou Um pouquinho larga Gente olha Aqui na Renne Eu achei essa daqui Que ela tá marcada como calça clochar Mas não é clochar Esse modelo não é clochar O clochar ele tem o frufru em cima Né A cintura fica pra cima Olha aqui Tá remarcada por 80 Tem todas as características da calça slouch Ó Tem o volume nas pernas E embaixo a funila com as preguinhas Então essa daqui é a calça slouch Já vem com o cintinho E tá remarcada Olha que maravilhosa gente Essa eu gostei Valeria Tá remarcada essa Nossa Maria Eu amei essa calça de linho Maria É muito chique Gente olha essa pantalona com tênis É a minha cara Pelo amor de Deus Ó Esse topperzinho aqui Eu já ensinei no canal Um topperzinho desse Igualzinho Igualzinho Olha aqui a calça Gente do céu E eu já ensinei uma pantalona de linho também Vou deixar aí pra vocês Deixa eu mostrar aqui Ó Essa daqui Tá maravilhosa Olha essa cor gente Esse lilásinho Tá 120 aqui Na Renner Ó Preguinha Cintura alta Modelagem ampla As pernas aqui ó Na região da coxa bem folgada E afunilando aqui na perna ó Mas olha esse detalhe Eu amei esse detalhe aqui gente Da boca Então eu vou iniciar aqui copiando Como eu tô usando o papel vegetal Ele é transparente Então eu consigo visualizar O que tá embaixo Se você não tem o papel vegetal Você pode tá utilizando papel carbono Ou carretilhar Se você passar a carretilha Você passa a marcação toda Pra parte de baixo E aí dá certo também Mas eu vou copiar aqui mesmo Essa minha base aqui Ela tá toda graduada Ó Já tem todos os tamanhos dela aqui Aqui eu usei a técnica de gradação Pra ter todos os tamanhos das bases Essa técnica eu ensinei Eu ensino no meu curso Online de modelagem O curso Livres pra Criar Em breve eu vou tá abrindo novas vagas Né? O meu curso ele não fica aberto sempre Eu abro matrículas por um período Aí se você quiser se tornar o meu aluno de modelagem Em breve eu vou tá abrindo novas vagas Eu tenho que ficar de olho aqui no canal Nas minhas redes sociais Que é onde eu aviso, né? Que eu tô com vagas abertas Mais aqui abaixo você consegue Encontrar a aula gratuita De como fazer a base Em um tamanho específico Eu só não ensino a gradação Aqui eu vou copiar A linha do joelho Vou copiar também aqui A linha de gancho e quadril Então aqui eu já tenho A base das costas Vou fazer o mesmo processo Pra copiar o molde da frente Bom, tenho aqui então A cópia da minha base Certo? Vou começar a trabalhar então Fita métrica, cadê você? Eu vim aqui Só pra te ver Ok, eu quero uma calça Com 94 centímetros de comprimento Então eu vou vir aqui E marcar a altura Desde aqui, ó Da lateral Seria o tamanho final Já contando com a bainha E aí depende Se você for fazer uma bainha Muito Estilo Bainha italiana Barra italiana Eu já vi algumas calças também Que tem um viés Passado na borda E aí você não precisa acrescentar Margem de bainha Só o comprimento final Eu tenho uma pence aqui Que eu posso fechar pence Ou eu posso fechar prega Tá? Mas essa pence Ela existe Ela é costurada Você pode acrescentar mais uma Ou deixar só uma Eu vou deixar só uma Mas eu vou aumentar Bastante essa folga Aqui de vestibilidade Pra deixar Essa região daqui de cima Mais fofinha Mais solta E o gancho mais baixo E aí Quanto você vai fazer De folga Quanto a mais Você vai colocar Não tem regra Tá? Porque a partir de agora Você vai traçar um modelo Tendo a base pronta Que é essa estrutura Onde a gente realmente Segue um passo a passo Obrigatório Daqui pra frente Você faz o que você quiser Porque a base Ela é a estrutura corporal Você tendo isso em mãos Qualquer coisa que você fizer Você vai alterar Vai chegar no modelo E é livre Tá? Eu já conheço Meu corpo E sei quanto mais ou menos Eu posso aumentar aqui Pra ter um resultado Específico Então se você não conhece Seu corpo Vai fazer uma peça Pra uma cliente Quer testar algo novo Faz uma peça piloto Num TNT Num tecido de retalho Pra você visualizar O resultado primeiro Antes de ir pro tecido final Pra ver se precisa De algum ajuste Na sua modelagem De repente você vê Que precisa de mais folga Ou então Folgou muito Precisa tirar um pouco Da medida Aí você consegue Corrigir o seu molde Tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou abaixar Aqui o meu gancho Pra eu aumentar A altura do meu gancho Eu tenho que fazer Uma linha em Em 90 graus Então vou pegar A base do gancho Vou esquadrar Fazendo um eixo Aqui de 90 graus É nessa linha aqui Que eu vou fazer A alteração da altura Do gancho Não é aqui no entrepernas Tá? É aqui Nesse eixo Do Fazendo com a altura Do gancho Tá? Aqui é quadril Aqui é gancho Então Quanto que eu vou descer aqui? Não sei Eu vou descer uns 5 Pode ser uns 6 centímetros Então meu gancho Ele vai descer pra cá Tá? Aqui Eu vou então É... Alargar ele um pouquinho Eu mexi na altura Eu posso sair um pouquinho mais Então já que eu tenho Essa linha aqui Vou esquadrar novamente Na altura que eu já determinei E vou sair 3 centímetros Ok? Então meu gancho agora Vai ser aqui Aqui minha medida final De gancho Eu vou acrescentar Aqui no centro frente Também Eu vou acrescentar 2 centímetros Pra já aumentar aqui Então eu já posso fazer aqui A curvatura Do meu gancho Da frente Que vai ser o meu gancho novo Tudo que eu fizer em vermelho Eu vou tá fazendo Vai ser o meu modelo final A minha alteração Tá? Aqui Eu tô com a medida justinha Do meu quadril Vou aumentar Tá? Já aumentei aqui, né? Um pouquinho na frente 2 centímetros Posso aumentar um pouquinho Pra cá também Ó Vou aumentar 3 centímetros Na cintura Eu não vou aumentar Tá? Porque eu já fiz aqui Já mexi aqui Lembrando que aqui em cima É cós Então eu não vou mexer ali Vou fazer então A ligação Que vai vir Desde a cintura Até aqui o meu quadril Então eu vou mexer só aqui Não adianta eu folgar A minha cintura Senão depois eu preciso de pence Eu preciso aumentar No meu quadril Esses 2 centímetros Que eu aumentei aqui na frente Ele vai aumentar A minha cintura Eu posso fechar Uma outra pence Ou uma outra prega Porque a minha cintura Tem que tá ajustada Mas essa folga Ela vai permanecer Nessa região aqui Então vai me ajudar Nessa folga de vestibilidade Que eu quero Então ó Esse valor Que eu acrescentei Aqui na cintura Eu vou posicionar aqui Pra poder ajustar Ok? Já vou marcar o cós Então Um cós de qualquer Tipo de calça Cós anatômico Não tem nada de especial Aqui Aqui então Eu tô dando a folga Pra minha perna Vou continuar aqui Sendo que Quando eu vim chegando No joelho Eu venho fechando Não vou manter Essa folga Até a altura Do joelho Dessa forma Que tá aparecendo Na imagem É a forma Que você tira A medida Ideal Pra uma boca De calça Justinha Então vindo Da planta Do pé Do calcanhar Pro peito Do pé Eu tenho aqui 31 centímetros De boca De calça Pra mim Então Metade Dessa medida Lembrando que É a circunferência Total Então eu tenho aqui Frente e costas Eu vou usar metade Disso daqui Que é 15 e meio Eu vou arredondar Pra 16 Então eu vou pegar Esse 16 Eu vou distribuir Meio pra cada lado Vou marcar metade Da boca da calça E se eu tenho 16 Eu vou botar 8 pra cada lado Então aqui Eu já consigo Ajustar Ajustar Só que Dessa forma aqui Eu vou ficar Sem uma característica Que essa calça Tem embaixo Que é Uma pencezinha Na parte de baixo Então Se eu tirei aqui 1 centímetro De cada lado Nesse meio aqui Eu vou marcar Uma pence Né E vou botar Um pra cada lado O ajuste Que eu ia dar Nas laterais Eu dou fechando Uma pence aqui E aí eu posso Colocar uma pence De 10 centímetros 12 Tá E aí eu fecho Essa pence aqui É bem característica Vocês viram aí Nas lojas Que sempre tem Essa marcação Aqui na barra Então eu achei Bem interessante Manter Então eu vou Manter aqui A medida Vou manter Na medida Da base E faço O ajuste Com uma pence Tá Coz ele não tem Pence Ele não tem Pence né Então eu preciso Fechar isso daqui E aí eu vou deixar O vídeo aí A aula aí De coz anatômico Linkada aí Na descrição Pra você ver Detalhadamente Como fazer Os ajustes E tudo Com detalhes Tá Mas é basicamente Fechar Aqui E ajustar As curvinhas Né Ó Os biquinhos Que ficam Por conta da dobra Então aqui eu teria O meu molde Da frente Ó E aí eu poderia Até aumentar um pouquinho Mais o comprimento Dessa pence aqui Porque só sobrou Um pedacinho Pra fechar Na peça Né Então eu posso Descer aqui ó E ajustar Novamente aqui Coloco 10 cm De comprimento E marco Novamente Aqui a largura Dela Tá Pronta Essa peça aqui Eu corto duas vezes Vamos então Pra peça de trás Tante Braguilha Vou acrescentar Aqui 15 cm 15 cm Pro encaixe Do zíper Então tem que ter Aqui o encaixezinho Essa saída aqui Pra poder fazer A costura do zíper Tá Molde das costas Vamos então aqui Fazer a alteração Do molde de trás Primeira coisa Que eu vou fazer Marcar o comprimento Total 94 Esse ajuste Já vou marcar O meio Aqui eu tenho um 20 Porque atrás é maior Né E aí ó Fecho aqui também Um centímetro Pra cada lado Já vou marcar Minha pence aqui De 12 Na parte de trás Que vai ser O ajuste Da minha boca Da calça Vou fazer então A minha alteração De gancho Da mesma forma Linha aqui Esquadra No final do gancho Faço um eixo Desço 5 cm Nessa medida Eu vou sair Três também Pro gancho De trás Então meu gancho Final agora Tá aqui Vou sair aqui Um centímetro Só Porque Aqui atrás Eu não gosto De mexer muito Não Pra não dar papo Aqui no bumbum Nessa curvatura Aqui Então Eu não vou sair Muito aqui Vou sair só um Na parte de cima Refaço o meu gancho Já posso Fazer aqui A ligação Do entrepernas Opa Abriu muito Na lateral Eu vou sair No meu quadril Três centímetros Também Por que três Deise? Chutei três Ok? Vamos ver se vai dar certo Pra isso que tem a peça piloto Tem o teste Pra gente validar Isso daqui Então ó Três Vou até a linha de gancho Venho aqui fazendo Peça entrepernas Já posso Ligar aqui no final Eu preciso da minha boca da calça De oito pra cada lado Então ó A partir da minha pence pra lá Eu marco oito E aqui oito E mesmo assim Atrás como é maior Ainda tenho que fazer Essa entrada aqui ó Mesmo colocando a pence Eu ainda tenho que ajustar atrás Se na hora da prova Eu ver que aqui tá muito folgado Preciso entrar mais Aí eu entro mais na costura E aqui agora Atrás Só vou marcar o meu O meu cós De cinco centímetros Nesse meio da pence Eu não marco Porque senão Vai subir muito né Aqui então Eu tenho o meu cós de trás Aqui eu também preciso Refazer a minha pence Ó Vou colocar Se eu botei dez Na frente Eu boto doze aqui né Dois centímetros a mais Aqui na frente E fecho novamente Aqui Se você quiser colocar Bolsa na frente Bolsa atrás Fazer outras Outros detalhes No seu modelo Aí fica a seu critério Tem várias aulas de calça Aqui no canal Que você pode se basear Pra fazer bolso Enfim Mas o mais importante É a estrutura mesmo aqui E já tá pronto Aqui é a mesma coisa Olha Aqui eu também saí Um centímetro né Vou aumentar Meio centímetro Pra cada lado Dessa pence Pra poder Colocar esse um centímetro Que eu saí aqui Aqui dentro da pence Ok Pra poder Ajustar O que vai ser Aqui na cintura E nisso Eu vou até em cima Tá Porque eu preciso Fechar essa folga No meu No meu coste Também Aí eu venho aqui Eu vou fechar Essa pence Das costas Vamos ver então Como é que ficou Esse molde Bom Aqui então Tá o resultado Quero mostrar de pertinho Aqui os detalhes Na parte aqui Da cintura Eu resolvi Bater uma prega E costurar por cima Pra ficar com esse efeito Aqui Né Ao invés de fechar Uma pence Esse detalhe aqui De pregas Era o que eu percebi Que tava mais evidente Assim Nos modelos Das lojas Da mesma coisa Aqui na perna Então ó Aqui na boca da calça Eu também bati Uma preguinha Pra fora Tá Na mesma direção Da prega da cintura Olha Eu bati aqui Pra fora Aí a perna daqui Eu bati pra fora também Pra lá Eu bati Pra lá E pra lá Então Eu mantive Essa harmonia Na peça Ó Fechei E costurei 10 centímetros E na boca da calça Eu coloquei o viés Você pode fazer A bainha normal E virar a barra Né Quando for usar Mas perceba Que nessa região Aqui Da coxa A gente tem um pouco Mais de volume Na parte de trás Eu fiz só a pence mesmo Então eu vou vestir Pra vocês verem Como ficou Então eu vou vestir Como vocês podem ver, eu fiz em tricoline Porque era o tecido que eu tinha pra testar a minha modelagem Gostei do resultado Obviamente que eu vou usar com outras produções Olha, ficou bem legal com uma t-shirtzinha Inclusive é da minha filha Mas você pode testar com tecidos mais pesados Como jeans, a sarja, tá? E outros materiais mais pesados Eu adorei Me conta aí o que você achou Se você vai fazer a sua Coloca aqui nos comentários o que você achou Se você vai fazer Enfim, deixa sua opinião Beijo Fui